O Campeonato Brasileiro de Basquete ao vivo e online, TVN Sports e TV Alguifai. A bola sobe. Começa o primeiro período de Unify São João e São José dos Pinhais baixo. Primeira posse de bola é da equipe de São João da Boa Vista. Bola com Evander, faz o passe lá na esquerda com Alisson. Dieguinho já vai para o primeiro arremesso de três. Cai a bola do Dieguinho já no primeiro lance. Os três primeiros pontos de São João da Boa Vista com o Dieguinho. Fômulo, bola no Michel. Tem seis segundos o Michel, ele vai para três. Caiu! Ele ameaça, faz o giro legal, perdeu o ataque. Cai na velocidade o Figueiredo, ele vai para cima e converte. Dois pontos para a equipe Unify São João. Fica sem opção, viu bem o Pedrinho, ele arremessou para três. Bola bateu no ar e o Matheus vem demais no rebote. Michel, foi para a jogada individual, viu bem o Matheusinho. Livre de embarcação! Cai a bola do Matheusinho, os primeiros três pontos dele. Deixa no Dieguinho. De novo ficou o Igor, ele foi para três. Cai a bola do Igor. Dieguinho. Marcação do Falco em cima dele. Dieguinho, vai para cima da marcação, ajeitou no Igor, ele infiltrou, voltou no Michel, que vai para três. O Michel é bem demais nessa bola de três pontos, ele converte e abre a vantagem para sete. Dieguinho. Bola no Igor, ele foi para três de novo, essa não deu aro. Mais bobeou, o jogo está valendo, recuperou bem e foi para sexto o Mauro Júnior. Dieguinho. Bola no Arquidale, que giro legal do Arquidale. Passe bonito, giro mais bonito ainda, converte dois pontos aqui da Unify. Bola no Mauro, ameaçou o passe, agora sim no Igor, ele infiltra legal e vai para a bandeja. Dois pontos para a equipe Unify, São João, 47 e 42. Daria o Falco, foi para cima do Arquidale, ajeitou no Salatiel, que foi para três. Bola bateu no Arquidale, não caiu, rebote. Dieguinho para Michel, ele vai para dois. Cai a bola do Michel. 54 a 53. Vai pedir outro tempo o time de Pinhais, não caiu. Acabou. Acaba o jogo. Foi inteligente ali o Igor, porque a bola bateu no ar e subiu. E aí não deu nem tempo para aproveitar o ataque do time de São José dos Pinhais. Final de jogo aqui no Ginásio Municipal do SIC. 54 a Unify, São João. 53, São José dos Pinhais. 53, São José dos Pinhais.